Aconteceu na tarde dessa quarta-feira aqui na Câmara Municipal de Manhuaçu uma reunião entre representantes de food trucks, membros do Legislativo e Executivo para dialogar sobre a Lei Complementar nº 2 de 2022 que dispõe sobre posturas do município de Manhuaçu acerca do espaço público. O secretário de Fazenda, Magno Marçal, faz uma avaliação do encontro realizado na tarde dessa quarta-feira. Temos aqui ideia, concepções de trazermos zona de food trucks para que realmente a população ela possa ter um local de convívio, de circulação, para que esses comerciantes possam ter um local também de trabalho direcionado, seguro e o principal, a população ela poder ser de forma bem atendida e é importante trazermos também informação que esse projeto não contempla apenas as food trucks eles contemplam também algumas regulamentações sobre posturas municipais dentre essas aí vem também o atendimento aos distritos a legislação anterior ela trazia a possibilidade de autorização para eventos e festividades em apenas quatro locais, todos eles aqui na sede do município de Manhuaçu com essa nova propositura, não, nós também estamos aí propondo e oferecendo para que essas autorizações também possam ocorrer nos distritos e também constantemente querem fazer seus eventos e suas festividades. Um dos diálogos apresentados por um dos comerciantes foi o uso do espaço público e mobilidade dos food trucks aqui em Manhuaçu. Qual a posição da secretaria a respeito dessas reivindicações por parte dos empresários? Sim, o uso do espaço público ele, a sua concepção, ela já nos traz toda a realidade, né? O uso do espaço é público, ele é sim para os comerciantes, para os usuários dos food trucks poderem fazer seu uso, mas também é para que eu, para que você, toda a população, ela possa fazer o uso. Agora, há os critérios estabelecidos desde a Constituição Federal, como pela própria lei orgânica de que o uso do espaço público possa ser direcionado através da concessão. Então, nós temos o mecanismo, a ferramenta da concessão do uso do espaço público que é algo que pode vir a ser utilizado, como também temos o que nós aqui hoje estamos propondo, que é o espaço o quê? O espaço diversificado. O uso do espaço público, mas de forma democrática, para que eu possa utilizar, para que você possa utilizar. Toda a população, ela possa vir a fazer o seu uso, não somente daquele, vamos assim colocar, o primeiro que chegar, pegou. Não, uma forma de um uso de forma totalmente democrática. Magno Marçal fala sobre as tratativas que serão desenvolvidas a partir de agora. Olha, nós fizemos aqui algumas novas anotações sobre novos questionamentos que surgiram, nem questionamentos que não haviam sido apresentados na primeira reunião. Estaremos fazendo uma nova análise sobre esses questionamentos, essas ponderações, assim como também o Legislativo ficou de pegar e nos passar também as suas ponderações, suas análises. Então, iremos aguardar essas ponderações estarem prontas, iremos marcar um novo momento, uma nova, possamos sentar, conversarmos e aí vermos a necessidade de algumas, se haverá necessidade de adequação ou não sobre o projeto de lei que está em trâmite aqui na casa. O empresário Moisés Alves Knup diz que a classe trabalhadora precisa de um aparato legal para trabalharem regularizados em Manhoaçu. Nós vimos que tivemos também uma reunião em 2021, na qual abordamos o mesmo tema, que todos são contra a questão da rotatividade, mas nessa lei complementar ela voltou com força maior, com algumas coisas complementando para ter isso, e eu vi muita boa vontade da Câmara para nos escutar e atender as nossas demandas. Tanto que eu trouxe sugestões, precisa melhorar em muitos pontos, a gente precisa ter uma organização maior dos trailers aqui em Manhoaçu, ter leis também que nos dê condições de trabalhar. Então, assim, não é só a questão de rotatividade. Nós precisamos, sim, ter um aparato para a gente poder trabalhar regularizado em Manhoaçu, mas a questão da rotatividade, infelizmente, vai prejudicar todos nós. Moisés Alves destaca outras medidas que podem beneficiar os proprietários de foodtruques. Olha, tem a questão da guarda municipal, nós precisamos também de fiscais, às vezes tem situações que outras pessoas fazem a infração e nós saímos como culpados. Então, assim, nós precisamos que fiscalizem melhor, que façam leis que dê apoio e aparato para a gente poder trabalhar e também o apoio da Prefeitura, a questão de liberar também o Alvará. Então, nós precisamos desse apoio aí. Olha, eu tentei vários diálogos e, infelizmente, não fui ouvido. Fui ouvido aqui na Câmara. Eles estão batendo o pé que querem que rode. Não está dando alternativas para nós. Mas, infelizmente, igual no meu caso, eu não tenho condições de transportar meu trailer. Moro no bairro Santa Luzia, é muito humor. Eu tenho geladeira, eu tenho computador, eu tenho chapa, eu tenho cadeiras dentro do meu trailer. Como que eu vou movimentar? Então, assim, eu preciso de energia, eu preciso de água e, no caso, os vizinhos me ajudam. Então, assim, eu não tenho condição. E, no caso, é a maioria dos trailers também. Então, até um termo interessante, que é a questão do ambulante e do trailer de lanche. Então, a gente deve distinguir. Por quê? Existe ambulante que sai na rua vendendo meia, tem outros que tem carro, sai vendendo frutas e legumes. Como que a gente vai enquadrar junto com esse pessoal? Então, assim, eu acredito que tem que fazer igual na cidade de Vila Velha, que tem essa distinção de trailer de lanche e tem dos ambulantes. Porque eles estão querendo enquadrar tudo no mesmo bloco. E a gente está vendo que está dando problema.